O que vocês acham que evoluiu do Personais de vocês da primeira temporada para essa? Porque o primeiro episódio já é uma paulada, né? Esse negócio de violência com mulher é um negócio bem assustador. É, estão falando muito, a gente está ouvindo muito que a segunda temporada está sombria, né? É, a gente não ouviu nada até agora. É engraçado, eu fazendo não tenho essa impressão, não. Não tenho essa impressão. Não, não estou dizendo que ela está sombria, mas assim, o primeiro episódio é muito mais impactante do que foi o primeiro, quando você estava com a mulher no meio da rua, né? Sim, é verdade. Apesar de ser também um episódio violento, né? Que tinha uma briga e tal, entrava o cara com uma arma. Tem sempre isso, essa ação, eu acho que ela é um pouco... É corrente. Eu acho que agora está mais ação, né? Tem dois episódios, que um é dentro de uma penitenciária feminina, onde tem um motim, né? E o outro, um assalto a banco. Olha que legal. E você está, obviamente, lá dentro do banco. Não, não, não. Não, ele não está no banco, mas ele vai, ele está, na verdade, fazendo um trabalho voluntário na penitenciária. Então, ele está se reunindo com as presas para discutir literatura, falar sobre as quânicas que ele escreve no jornal. Então, é porque agora... Acaba se envolvendo no botim, né? É, e Carlos e Violantina estão trabalhando numa ONG, né? Tinha, essa ONG de violência contra a mulher. Exatamente. Então, eles fazem esse trabalho voluntário também, assim, bastante interessante. Então, tem um trabalho numa escola, onde eles vão cuidar de um assunto de prostituição juvenil, né? Na escola, numa escola de alto padrão, de classe média alta. Enfim, tem várias coisas que são questões tabus, né? Mas que são levadas aqui como algo... É, e sem julgar, né? Porque os dois, na verdade, trabalham, né? Psiquiatra e psicólogo, não é para julgar se é certo ou se é errado. É, é. Mas, assim, para levar a pessoa para o melhor caminho que ela escolher, né? Claro. Então, a gente vê... E sempre dando um ponto de vista diferente da situação. Contrário, né? Eu acho que é o ponto de vista que é o mais... É, isso é o mais legal. Diferencial, né? Agora, vocês como intérpretes, né? Uma coisa que eu notei nesse episódio é que parece que o personagem de vocês está mais leve. Parece que eles já sabem como lidar com as coisas. Vocês sentiram essa diferença na hora que eu vou retomar os personagens? Engraçado, eu não sinto isso, não. Não? E o personagem, não. Eu acho que não. Eu acho que tem essa mesma questão, um pouco, de pegar uma situação e não saber como lidar com ela. Esse primeiro episódio, por exemplo, tem uma questão ali... E tem horas que você olha lá para o marido lá, a impressão é que para de conversar com ele, deixa de se carregar uma bolacha nesse filho da mãe. É. Não parece isso? É verdade, tá. Mas ele acaba, por exemplo, tomando uma atitude perigosa, né? O cara toma uma atitude complicada. É, assim, que não é talvez a atitude a melhor delas, entendeu? Então, tem sempre isso. Sempre tomando uma atitude polêmica, assim, complicada. No fio da navalha, né? É, no fio da navalha. Então, eu acho que isso está na série toda. Eles estão sempre se envolvendo com situações onde existe uma opinião comum, que a gente pode dizer... Que é o certo, né? Que as pessoas acham que é o certo. Não, não é disso certo, mas eles sempre têm uma... Por que isso é certo? Não. E a relação de vocês dois na série? Porque, obviamente, a gente não sabe que a gente ainda vai ver os próximos episódios. No primeiro, parece que está um pouco uma amizade muito mais consolidada do que aquela insinuação na primeira temporada que talvez vocês já tivessem um passado mais íntimo, né? E talvez pudesse retomar. Pelo menos não parece isso, né? É verdade. Eu acho que nessa temporada agora não tem muita essa insinuação de que alguma coisa pode acontecer entre a gente. A gente está bem mais amigos, nem falando do passado, nem nada disso. Não tem clima, né? Eu lamento isso. Eu lamento. Eu também, eu também. Eu gostava. Eu gostava muito. Naquele clima de jogo. É, tensão. Era bom. Porque na primeira temporada eu achei... Porque a gente viu, eu revi alguns clipes, ela era um pouquinho mais saidinha, né? É, ela tinha uma coisa. Agora eu estou lá. Agora a gente não está muito, a gente está mais sério nesse sentido. É isso, é verdade. A gente está mais sério, a gente está mais focado. Eu acho que tem uma coisa... O Carlos volta da Itália um pouco mais focado no trabalho dele, né? Verdade. E agora está morando sozinho, não tem mais o filho. Ele se separou da mulher, ou seja, a família está muito menos presente na série. Isso, eu ia perguntar exatamente isso. Quer dizer, a relação dele está mais... Ele virou mais uma pessoa, um lone wolf nessa temporada, é isso? Um solitário. Um solitário. Um novo solitário. Um grande solitário. Aliás, os dois são grandes solitários, assim. E é isso. Eu acho que a série vai, ela vai um pouco caminhar para isso, sabe? Mostrar essa solidão. O final é tão solitário. É, todos nós. É bom o show, né? Não, mas tem um jantar, né? É, mas solitário. Depois vai todo mundo do seu lado. Outra coisa que eu notei, eu não tinha percebido isso, porque é uma coisa muito sutil, mas o terceiro personagem é a cidade de São Paulo, pelas passagens de tempo, né? Ou quando você está na janela olhando para fora, ou quando realmente é uma passagem de tempo de uma cena para outra. Vocês sentiram isso, assim, no decorrer da produção? Isso já tinha, já tinha na primeira temporada, eu acho. Não, não, sim. São Paulo era bem forte, né? Mas eu achei que é um personagem que não tinha discutido isso antes. É, mas é engraçado, a gente estava falando sobre isso hoje de manhã, né? Quanto São Paulo é presente na série, né? É realmente presente. Para nós, ainda que moramos no Rio e nos mudamos praticamente para cá para fazer a série, eu sou paulista, então eu me sinto totalmente paulista, assim, quando estou fazendo a série. Acho que ela tem essa característica, mas apesar disso, é uma série que poderia se passar em Buenos Aires, poderia se passar em Paris, né? Os casos, exatamente, uma grande metrópole, eu acho que ela teria o seu lugar, apesar de ser muito paulistana. E os lugares que você frequenta, as cenas do cemitério são, para mim, as melhores. Nunca vi alguém focalizar um cemitério de uma maneira tão divertida. É, exatamente, porque ele vai ao cemitério para se divertir, né? Ou é para conversar com um amigo, ou é para ouvir música clássica. E, realmente, tem umas cenas que a gente rodou essa vez, essa segunda temporada, que estava eu e o Raul lá rodando, era só a gente ouvindo uma música, e era tão bonito, assim, eu estava fazendo e estava, ai, que gostosa essa cena, sabe? Era, eles estavam ouvindo o Diminopedi, e aí, Henrique Satie, e aí eles ouvindo aquilo só, sem conversar, só ouvindo aquilo, aqueles dois, daí eles saem para andar. E é exatamente esse lugar de respiro, eu acho, do carro no cemitério, sabe? É onde ele respira um pouco, onde ele pega oxigênio para poder voltar para a vida, sabe? É, mas você não tem, o seu personagem não tem essa contrapartida, por exemplo, ele gosta de comer chocolate no momento de... Não, mas o personagem, ele está ali em função do carro, eu acho. Ele não está com vida, menos ainda, nessa temporada, ele não tem nem... É só trabalho. Nada, é só trabalho, não tem a vida dela, não aparece nada. É, não tem os mexês daqui de cima. Não tem mais mexês? Não, não tem. Não, tem sim, tem sim, tem sim. No final, no finalzinho... Mostra que ela continua lá, né? É, ela foi. Fiel ao sexo, aos princípios de dar para as suas mexês. Você estava falando isso com o contato, né? Porque eles não têm uma vida pessoal que acontecem coisas, né? Eles ficam em função dos casos deles. É, é. É, é. É, é. Obrigado.